E vaqueiro derruba boi, mas não derruba a saudade E o chicote do amor não escolhe em quem bata Ela tá me querendo, mas seu pai não me permite Como eu tô sofrendo que já passou do limite Minha vaquerinha, eu não abro mão Correndo por amar a deusa dos cabelão Oh, 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 a cerveja tá no copo e você no coração Oh, 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 se eu morrer mande avisar Quem me matou foi paixão Oh, 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 oh